TV Câmara Informa Um projeto de lei complementar de autoria da vereadora professora Daniela, depois de aprovado, vai beneficiar os servidores municipais. Olha o que diz o projeto. O servidor municipal de Marília que sofrer um acidente a caminho do trabalho ou voltando para casa, realizando um serviço para repartição pública, mesmo que fora do local de trabalho e do horário de expediente, em viagem a trabalho e até mesmo indo para escola, faculdade, para um curso pago pelo município, terá os mesmos direitos do acidente em serviço. Isso porque com o projeto de lei da vereadora professora Daniela, o acidente no percurso sofrido pelo servidor foi equiparado com o acidente em serviço e a lei atual não prevê isso. O projeto de lei é complementar ao Código de Administração do município e inclui o segundo parágrafo beneficiando os servidores municipais. Mais de 5 mil servidores serão beneficiados com a aprovação do projeto. De acordo com o projeto da vereadora professora Daniela, essa medida já está prevista na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Já é um direito dos funcionários da iniciativa privada. Para a vereadora professora Daniela, é preciso valorizar o servidor municipal, que presta um serviço público fundamental para o desenvolvimento da cidade. Os servidores, eles merecem muito mais. Os servidores é o esteio, é o alicerce de qualquer administração. O projeto está em tramitação na Câmara para depois ser colocado em votação e pode ser consultado a qualquer momento no site do Legislativo. TV Câmara Informa TV Câmara